Olá, muito boa tarde pra você, cara. Que jogo, hein? Que fla-flu foi esse ontem, muita emoção, um grande herói rubro-negro surgindo. Vamos ver o seguinte, vamos ver como é que foi o jogo, Fernanda Gentil e Marcos Vinícius, mostram pra gente. Todo clássico que se preza entra em campo imprevisível. O de ontem não foi diferente. O goleiro Felipe, que treinou normalmente ontem no Ninho do Urubu, apesar de um quadro de virose, hoje foi tirado do time, foi sacado do time. O Flamengo perdeu o Felipe minutos antes do clássico contra o Fluminense, que por sua vez só não contava com o Fred, cujo reserva é Rafael Moura, artilheiro do time que agora tinha pela frente e também reserva Paulo Vítor no gol do Flamengo. Confuso? O que já era uma incógnita virou um jogo de perguntas. O que passou pela cabeça assim quando soube que você ia jogar no meio dessa fogueira toda num jogo como esse? Estou pela habilidade ali do dela. Tanta dificuldade pra chegar no gol do Fluminense. Mas acima de todas essas, estava uma outra pergunta. Como o Flamengo e o Fluminense iriam se virar em campo, estando colados na tabela, empatados em número de pontos, mas sem o Fred e o Ronaldinho Gaúcho? Cada um do seu jeito. Abel Braga apostou no multifuncional Deco pelo meio. He-Man, substituto de Fred, não fez, mas deixou uma lição. Super-herói não é de ferro. Ora, Rafael, o que que houve? O Renato, como sempre, todo clássico, ele é o mais aparecido de todos. Cortou a boca, cortou lá. Protegi a bola, abriu os braços. Como qualquer um jogador faz, acabei eu alto. Ele vai abaixar pra pegar a bola. Agora pegando, mas não foi com intenção. Outro Rafael, o Sobis, tomou as dores do Xará. Leandro Eusébio tem cruzamento na segunda trave. GOOOOOOOL! É do Fluminense! Rafael Sobis de cabeça! Luxemburgo foi de muralha parada dura, esforçado Diego Maurício e Maldonado marcador. E ainda contava com acelerado Léo Moura e sedento Thiago Neves. Condição legal, Thiago Neves perdeu o ângulo, não dominou. Faz o cruzamento pro Jarreu, a bola passou, negueva, bateu cruzando, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Thiago Neves! O Fluminense é quem mais fez gol de cabeça até aqui. 14, com o do Lanzini, 15. Consegue o drible, faz o cruzamento, Lanzini! GOOOOOOOL! 2 a 1. 33 do segundo tempo e nenhum protagonista. A dúvida continuava. Sem os principais de cada time, quem seria o cara da tarde, o nome do jogo? E olha, vou te dizer, viu? Essa galera tá mal de adivinhação. É o jogador de qualidade, que é o Deco. E a gente tem o Thiago aí com muita qualidade, que pode decidir. Nem Deco, nem Thiago Neves. Aquele que achar um golzinho e se dedicar mais, pode ser o herói da partida. O cara achou dois golzinhos. Espero que sejam do meu time. Não, não foi do seu time. As duas equipes também. Vamos ver se no segundo tempo sai esse craque aí. Ahê, até que fim. Sim, foi no segundo tempo. Darío Bottinelli. Entrou também pra somar números às estatísticas do campeonato. Fez dois nos minutos finais do jogo. Bottinelli bateu. Gol! Lá vem Bottinelli, cheio de gás. Gol! Darío Bottinelli brilha, Luxemburgo vai à loucura. Bottinelli vira o jogo. Já são oito gols do Flamengo depois dos 40 no segundo tempo nesse Brasileiro. Além dos gols, o clássico proporcionou outras cenas no fim de cima. As expulsões de Abel Braga por reclamação e de Souza por falta em Bottinelli. A vingança de Rafael Moura no Renato Abreu pela cotovelada antes do intervalo. E a declaração, digamos, ousada de Abel sobre a conversa de Luxemburgo e de Guinho depois do primeiro tempo. Ele não tem que ficar como treinador do Flamengo batendo bolsa com o meu jogador. Porque ele disse pro Diguinho, vocês têm que resolver lá dentro. E lá dentro tem que ser resolvido. Ele fala pro meu jogador, ele não tem esse direito. Aqui ninguém vai pedir baixar a calcinha pra Luxemburgo não, cara. O importante é que sim, mesmo sem Fred e o Ronaldinho, o clássico teve um nome. E agora ficou fácil. Na minha opinião, Bottinelli sem dúvida. Bottinelli, Bottinelli tá de parabéns. Bottinelli, precisa falar ali. Lá vem Bottinelli, cheio de gás. Contarinho Bottinelli entrou. E lutou a história do jogo. Contarinho Bottinelli marcando dois. Bottinelli virou o herói do Flamengo. Comendo três, Fluminense dois. Ainda hoje...